Polícia do Apito o árbitro, a bola está rolando pra você aqui Tentativa da jogada, a bola na área, fica viva por ali, 43 minutos segundo tempo A abertura pro Guilherme Guilherme puxou, é boa a bola pro Guilherme, bateu Ela tá viva, vai entrando GOOOOOOOL Toninho, é do 15 de Shaul Na cobrança E aí a tentativa, na verdade, quem tava por ali Era o Meritiz, camisa número 14 Reveja o lance Vem para o cruzamento, olha Reveja O cruzamento O bate e rebate, o goleirão saiu Ele subiu mais que todo mundo Muritiz, camisa número 14 Beleza, maravilha Beleza, maravilha Veja, entre os jogadores que estão no gramado e no banco de reserva são 8 sub 20 E nós temos 5 5 Que Estavam em campo porque termina o jogo Aponta o centro do gramado Adriano Piemonte E coloca E coloca Ponto Final no jogo E os jogadores, é claro Comemoram Primeiro que são bastante jovens E o Meritiz Camisa número 14 A pronúncia que todo mundo tá falando Inclusive o pessoal da rádio de Jaú É Pedro Me